Conseguiu ainda assim tirar um pouquinho a mão ali a Amanda E agora é o bote no braço, bote no braço, bote no braço Vai bater a Amanda Eu acho que bateu, hein Só que o juiz não terminou E agora bateu, acabou Deu vir na jandiroba No jiu-jitsu No jiu-jitsu Vir na kakara jandiroba Mostrando do que é feita Mostrando do que é feita Ela reivindica seu lugar Ela mostra suas credenciais Para brigar por cinturão Mostrando suas credenciais Vamos ao próximo offer Gente Que luta foi essa Entre a Amanda Lemos e a Vir na jandiroba Olha, a Amanda lutou muito Apresentou um nível absurdo Assim como a Vir na E aí na reta final A gente conseguiu ver a Vir na que estava acossada Pela Amanda Estava preocupada com o pescoço Já era a terceira tentativa de finalização E aí ela chama no jiu-jitsu Ela chama no jiu-jitsu Vai para a chave de braço E aí a Amanda acabou batendo Bateu ali Acabou Desistindo e sendo finalizado Então no segundo round A luta com a vitória Davino E aí, até para trazer você para a conversa E aí ela manda a mensagem Ela pega o microfone e ela manda a mensagem Para o Dana White Dana White Eu sou a próxima Eu vou disputar o cinturão E tal Distribuir o carisma Distribuir o bom uso do microfone Foi demais, hein, cara Foi demais Tirou nota 10, né, Aldo? Primeiro que ela consegue ali Uma finalização espetacular Em que ela está nas costas Com o cadeado fechado Todo mundo esperava um mata-leão Para segurar um pouco De repente para finalizar E ela faz uma transição inesperada Para a chave de braço Consegue sair da posição Estica totalmente o braço da Amanda Lemos Que tenta fazer a defesa E sai uma batida Espera um pouco mais Mas não tinha muito o que fazer Estava muito ajustado ali A posição para a carcará Amanda desistiu, né Bateu em desistência E então a Vina Jandirova Consegue muito bem A quarta vitória seguida dela Já se posiciona Pode disputar o cinturão Como você falou, né Tirou 10 Chamou o Dana White na entrevista Falando que queria não só o bônus Mais a chance de disputar o título E preencheu com todos os requisitos De um bom desafiante Até porque é uma das únicas, né Que ainda não enfrentou o Eizen Faz todo sentido agora É a chance da brasileira É a hora da carcará Trazer esse cinturão Peso palha para o Brasil Tá certo Tá certo, tá certo então Então boa sorte Para a Virna Boa sorte para a Amanda Nessa sequência Foi um evento aqui Do UFC em Vegas Que os brasileiros Poderam sorrir um pouquinho Nem todos, claro Mas Os brasileiros sorriram Então vocês sempre Junto com a gente aqui No Superlutas Na stake E você que apostou Que fez a sua fezia na stake Você provavelmente Se deu muito bem Seguindo as nossas dicas aqui Do Superlutas